Revisão da vida toda. Entenda o debate no STF e o impacto da queda da tese. Depois de muita luta, finalmente tivemos um desfecho nessa novela que foi a revisão da vida toda. Mas, infelizmente, não tivemos o resultado esperado, o resultado favorável aos aposentados. Nós estamos completamente revoltados e ainda enlutados com essa injustiça por parte do Supremo Tribunal Federal, realmente um verdadeiro descaso com os aposentados. Assista esse vídeo e entenda por quais motivos o Supremo derrubou a tese da revisão da vida toda. Meu nome é Rodolfo Acadrolli, eu sou advogado especialista em Direito Previdenciário e sócio aqui da Acadrolli e Maruane Advogados, Escritório Digital de Advocacia. Obrigado a você que está nos assistindo e se for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Nos siga também no Instagram, que vai aparecer aqui na tela, ou clique no link da descrição. Caso tenha alguma dúvida ou queira conversar sobre o seu caso específico, clique no link da descrição e agende um horário que eu ou uma das minhas colegas advogadas aqui do escritório ligamos para você sem compromisso. Acadrolli e Maruane Advogados, Escritório Digital de Advocacia. A sua satisfação é a nossa. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal havia decidido a favor dos aposentados quando, por seis votos assim, manteve o entendimento da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça de que os segurados do INSS têm o direito de escolher a regra mais vantajosa diante de alterações das normas previdenciárias, ou seja, a favor da revisão da vida toda. Porém, em sessão plenária dessa quinta-feira, no dia 21, por maioria de sete votos a quatro, a STF derrubou o entendimento firmado no caso da revisão da vida toda, ao julgar obrigatória a observância da regra de transição e tirar a opção do segurado de escolha do regime previdenciário mais benéfico. Alguns ministros quiseram se manifestar para, além da inconstitucionalidade da regra de transição do artigo 3º e superando o requerido pelos autores das ações, passaram a votar a obrigatoriedade de aplicação do dispositivo nos casos de segurados afetados pelo regime de transição. A Corte definiu que o artigo 3º da Lei nº 9.876, de 1999, tem natureza obrigatória, não tendo o segurado o direito de optar por critério diverso, ficando vencidos os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachini e a Carmen Lúcia, que eram a favor da revisão da vida toda. Entretanto, o Supremo ainda precisará lidar com duas barreiras para derrubar em definitivo a revisão da vida toda. Em primeiro lugar, como as adins ainda não transitaram em julgado, cabem ainda os embargos de declaração e a Corte poderá enfrentar a alegação de violação ao princípio dispositivo, já que sua decisão não estava contida nos limites do processo, que só demandava a respeito da constitucionalidade do já referido artigo 3º, e não acerca da sua vinculatividade. Em segundo lugar, no julgamento do Supremo, existe ainda a possibilidade do STF ter que reconhecer o julgamento dele mesmo, realizado em 2022, no qual firmou a validade da revisão com anteparo na jurisprudência do próprio Supremo. Infelizmente, ao nosso ver, hoje o aposentado está sem perspectivas de ainda se beneficiar da revisão da vida toda. Infelizmente, o STF buscou e encontrou formas de dar essa virada de mesa. Então, o que acontece? Hoje, nós temos, na verdade, um STF, um Supremo Tribunal Federal, composto, por sua maioria, por ministros que estão dispostos a tudo e a qualquer preço em terminar, em findar, de fato, com a revisão da vida toda. Então, sim, nós temos o embargo de declaração pautado para ser julgado agora no próximo mês, em abril desse ano de 2024, mas isso, quer queira ou quer não, acaba surgindo como uma esperança, uma luz no fim do túnel para muitos profissionais do direito, bem como para muitos segurados do INSS. Porém, como dito anteriormente, nós temos um STF que fez o que fez para engavetar a revisão da vida toda. Reanalisou o mérito, mudou uma decisão já proferida, de forma regular, de forma técnica, causando aí uma grande incoerência, trazendo aí e descredibilizando, né, a justiça no Brasil, trazendo essa instabilidade no Poder Judiciário. Então, não existe um órgão acima do superior, né, que pudesse reanalisar essa barbárie que o STF julgou, mas julgou e inventou, vamos assim dizer, né? Então, como ele mesmo vai fazer essa reapreciação, é óbvio que nós entendemos que, infelizmente, não existe possibilidade de uma virada de mesa a favor do aposentado. Infelizmente, estamos de mãos amarradas, somos hipossuficientes, né, frente a esse poder que é o Supremo Tribunal Federal, onde lá estão ministros que realmente fazem o que bem querem, o que bem entendem, né? Muito, e dessa vez foi passar por cima de um direito do segurado, de um direito do aposentado brasileiro, direito esse que já estava resguardado através mesmo de uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, é uma insegurança jurídica gritante que nós vivemos no Brasil nos últimos anos, e infelizmente, a revisão da vida toda foi mais um capítulo dessa novela que se chama A Insegurança Jurídica do Brasil, assinada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Basicamente, era isso, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Vocês já tiveram acesso aí à minha live que ocorreu no início da semana, onde eu menciono também, trago algumas outras informações sobre a revisão da vida toda, tá certo? Para você que me acompanhou até o final, meu muito obrigado, não se esqueça de dar o seu like, de curtir aqui, e ativar o sininho aqui no nosso canal, para que você possa ficar por dentro das principais novidades. Caso queira conversar sobre o seu caso específico, clique no link da descrição e conte com o suporte do nosso escritório. Hoje, nós atendemos todo o estado do Brasil, estamos presentes em mais de seis países, será uma honra poder colaborar com você, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.